Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e vitória do leão, vitória do esporte, vitória da coerência e vitória do bom senso de tudo o que aconteceu. O STJD acaba nesse momento de arquivar a denúncia dos nove clubes contra o esporte Recife, no caso Pedro Henrique. Ou seja, nesse momento o esporte foi arquivado, qualquer precedente, qualquer denúncia contra o esporte acaba de cair nesse momento. Eu vou estar falando de onde veio a fonte, de onde veio a informação, vou estar falando se ainda cabe recurso ou não, o que é que ainda pode acontecer nesse processo. Mas antes de eu falar qualquer coisa, cara, só lembrando, se não está inscrito aqui, clica no botãozinho de se inscrever, deixa teu like, dá essa moral para o canal, que eu estou muito feliz de trazer essa notícia para vocês, é muito trabalhoso, eu parei tudo aqui, mas trago com carinho, porque eu sei que é importante para vocês, é importante para mim também, e a gente trazer esse conteúdo de qualidade. E agora vamos falar lá da vitória do esporte nos tribunais. Na realidade, não foi uma vitória nem nos tribunais, porque nem chegou a ser julgado. O esporte teve a denúncia dos nove clubes, a denúncia foi para o STJD, eles solicitaram ao esporte explicações da denúncia, o esporte fez as suas explicações, e agora o repórter Igor Siqueira da UOL, ele trouxe a seguinte informação no seu Twitter, agorinha. A procuradoria do STJD arquivou a denúncia dos clubes contra o esporte, que alegava escalação irregular do Pedro Henrique, do zagueiro Pedro Henrique. Ou seja, ele trouxe essa informação que agora dá uma tranquilidade para todo mundo. Está arquivado, cabe recurso ainda? Sim, cabe recurso ainda. Porém, geralmente, geralmente, quando eles arquivam no início, é porque eles já fizeram toda a sua inspeção e verificaram que realmente não tinha nenhum problema. Porque quando eles verificam a questão do regulamento geral, regulamento específico da competição, o específico é o que tem a prioridade, de acordo com o regulamento geral, então eles já fecham de cara lá, já fecham, já deixam tudo arquivado. Ou seja, o esporte não tem mais uma grande dor de cabeça para se preocupar. Agora, o que o esporte precisa se preocupar é dentro do campo, porque nesse momento o esporte está na zona de rebaixamento, se acabasse agora, estaria rebaixado. E ficar ligado, porque se cabe recurso, provavelmente, principalmente se o Santos ou o Grêmio cair, o caldo pode engrossar. Então eles vão tentar algum tipo de recurso ali, vão tentar com certeza. Qualquer clube que for rebaixado, vai tentar catucar ali novamente para ver o recurso até onde dá. Mas, geralmente, quando acontece isso aí, que já está arquivado na primeira, na realidade não tem nem instância, né? Porque já foi arquivado antes de abrir um processo, já fica tudo tranquilo, já dá uma tranquilidade maior para o esporte. Está livre, agora é pensar no trabalho dentro do campo. Parabéns para o jurídico do esporte, parabéns aí para a diretoria do esporte, que conseguiu conduzir da melhor forma possível. E agora, como eu falei, foca em ficar o Leãozinho na primeira divisão dentro do campo, porque fora do campo o choro é livre e isso não vai acontecer. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. O que você achou? Você está feliz com a notícia, notícia maravilhosa dessa? Comenta aqui embaixo. Ainda está com o pé atrás? Ainda está preocupado? Comenta aqui também. Vamos fazer aquele debate sadio de sempre. E se você não está inscrito aqui, cara, clica nesse botãozinho aqui de se inscrever. Dá moral para a gente. A informação saiu fazem 25 minutos. Eu já estou trazendo aqui na íntegra para vocês. Então, para não perder nada, clica no botãozinho de se inscrever, deixa o teu like. E assim que tiver uma nova informação, eu volto, como sempre, trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.